A quarta-feira de um dia doze, ele contou tudo Na quarta-feira do dia doze, todos ficaram sabendo Quarta-feira vinte e duas e trinta, pontilhão com o povo voando Quarta-feira vinte e trinta, pontilhão com o povo voando A morte num voo chegou Quarta-feira dia doze, vai ficar para a história O voo fatal Quarta-feira dia doze, vai ficar para a história O dia fatal Muitas lágrimas escorridas Espalhadas pelo chão Muitas lágrimas escorridas Espalhadas pelo chão Nuvem negra despejando raios no cáscara sagrada Dia doze Despejando raios no cáscara sagrada Exertar anga